O mais importante, eu sempre falei, é o Corinthians. Se o Corinthians ganhar, eu estou feliz. Independentemente de quem faz o gol, aqui o time, o mais importante, sempre coloca no primeiro lugar. Mas fico feliz pela fase, de ajudar com gols, aqui dentro do elenco. E tomara que continue assim, a gente tem um bom time, a gente está construindo ainda. E hoje demonstrou, a gente com muita seriedade e com muita responsabilidade, que essa camisa requer, porque essa camisa é muito pesada. Então a gente classifica essa Copa e tomara que a gente chegue longe nesse ano que a gente conquiste alguma coisa. Romero, eu queria que você falasse o que mudou, cara. São quatro jogos sob o comando da nova comissão e parece um outro time muito mais leve, muito mais confiante. O que mudou, cara? Tempo. A gente precisava de tempo. Era muito cedo, né? Muita mudança, uma construção que a gente está fazendo ainda, o clube está fazendo mudança de diretoria, de presidente, de elenco. Não é fácil. Não é um dia para o outro que a gente vai construir um elenco assim. Mas precisa ainda de tempo. A gente ainda não está bem, 100%. A gente precisa corrigir alguma coisa, ainda falta. Mas a gente está no caminho certo. O Antônio veio também, dá muita confiança para a gente e tomara que continue nessa fase de vitória, que é mais fácil trabalhar assim. Romero, como você está se sentindo jogando por dentro na partida de hoje e se para os próximos jogos dá para imaginar você no mesmo posicionamento? Cara, eu quero estar dentro de campo. Não interessa em que posição. Aí o Antônio e a comissão técnica vão decidir onde o Romero vai jogar, mas independentemente de quem jogue também, a gente está para ajudar. E eu sempre vou estar para ajudar para o Corinthians. Romero, sobre o Paulo... Pode falar. Romero, você está se sentindo em casa hoje com essa edição da torcida, sendo maioria em campo hoje aqui? É, a gente... Eu até falei para o Garro aí que ele se acostuma com isso, né? Ele perguntou ainda se o Cianorte era local aqui, se era o estádio deles. Falei que era a cidade deles, que ele achava que era um campo neutral. E a gente... Eu falei para ele que não, que a gente estava jogando fora de casa, que a gente é visitante. Mas é natural isso. Eu já estou acostumado com isso, muitos anos aqui já acostumei com isso. Ajudou bastante, sempre ajuda, sempre ajuda. A recepção lá no hotel, aqui no campo também, sempre ajuda esse apoio. Romero, já falando sobre o jogo contra a Ponte Preta, o Corinthians segue vivo na briga aí para uma classificação também no estadual. Falar dessa importância e agora concentração para a próxima partida, né? Faltam três jogos, né? Três decisões que a gente vai tomar com muita seriedade, né? São dois em casa, onde a gente tem que aproveitar o nosso estágio, né? Jogar dentro de campo. Ainda a gente... Eu acho que a gente está vivo ainda. Muita coisa por acontecer ainda e tomara que a gente ganhe os três para classificar. Romero, a gente está fazendo uma matéria sobre a camisa 9, né? Que foi alvo de muitas críticas. O Yuri estava vivendo um mau momento. Aí ele retoma a confiança, passa a fazer gols. Você, quando entra também, deixa os seus gols. Fala um pouco sobre essa disputa. É a camisa 9 que foi alvo de muitas críticas recentemente. Agora, independentemente de quem está jogando, está saindo gol. E o quanto você fica feliz por essa retomada do Yuri? Cara, o Yuri, sempre falei, é um cara sensacional. É um jogador de primeiro nível. Sempre falei, aqui tem muita pressão, né? É normal, natural. Mas ele é um cara sensacional dentro do grupo, dentro de campo também. Corre 100%. Se doa pelo time, sempre fazendo gol ou não, eles continuam lutando sempre. Então, é muito positivo. Então, esses caras assim, Deus ajuda. Não tem como. Então, estou feliz por ele, né? Que retomou essa fase de goleador e que continua para ajudar o time. Valeu, valeu, valeu.